Tem sim, tem sim, tem sim Sai, sai tiozinho, sai Ele tá ali dentro, ele tá ali dentro, meio na janelinha Pega na faca, pega na faca Opa, peguei Roubei, roubei Ah, é que bicho, p*** Só se já tá, hein Oh man Ele deu O que tá acontecendo aqui, mano? O que tá acontecendo, meu Deus do céu?